A pergunta que todos fazem, né? Quando a gente vê que alguém não tem um braço, etc. Como é que a pessoa se vira, gente? Essa pessoa só com os pés, cara. Só com os pés, ela consegue fazer tudo. Literalmente tudo, gente. Melhor que a gente. Olha isso. Quebra o ovo, gente. Do céu, é muito talento. Pra mim, é pessoa talentosa, meu. Olha isso, gente. Empanando a carninha ali. Nossa, gente. Aí tem pessoas que também... Eu vi os comentários falando que tá nojinho do pé. Gente, do céu, o pé da pessoa. A pessoa que vai comer o pé dela, cara. E provavelmente esse pé deve ser mais limpo do que a nossa mão. Com certeza, meu povo. Olha, fazendo as batatinhas ali fritinhas. A gente fica com fome de vontade de comer. Olha o molhinho, gente. Olha a parmegiana, hein? Que delícia. Maravilha, hein? Olha, jogou o queijinho por cima. E pronto, meu povo. Top demais, né, gente? A pessoa tem talento. Eu falo que essas pessoas têm talento. E vocês não acreditam? A pessoa tem muito talento, gente. A comida é rica pronta. Ficou pronta a comida, gente. Olha, já vai se alimentar agora. Olha a batatinha, gente. Maravilha. Olha lá, galera. Pra quem tem a sobrancelha junto, ó. Tudo tem jeitinho nessa vida. O cara tá tirando com ceira. Mas você pode tirar com a gilete. Eu tinha um amigo que tirava assim com a gilete. Cheguei a ficar o tamanho da gilete certinho, assim, sabe? Separado a sobrancelha era... Tô zoado, né? Olha, gente, que fofinho o negócio de você. É só você encaixar no negócio do carregador assim. Só pra dar um charminho. Fofinho, né? O povo da internet é criativo, né, gente? Olha o que a mulher fez com a minha dela, gente. Que horror. Aí vem o cara que colocou o que? O cara que garfo snowi... Tchau, tchau.